Essas informações foram obtidas através de contatos que a própria Rússia fez com essas entidades. Pra fazer esse vídeo que vocês vão assistir agora, eu tive que assistir dois documentários em russo, então por gentileza valorizem o vídeo, cliquem em like. Oi gente, tudo bem? Para tudo por assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Carol Capel, a sua alienígena da boca preta favorita, eu estava comendo cereja, a gente foi mal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um livro, muito do suspeito, muito do esquisito. Um livro russo das raças alienígenas. Vocês estão preparados para saber dessa verdade latente? Acho que não, então prepare-se, se sente, segure o cu para não cair, porque vai cair. Pegue a pipoca e relaxe. Esse livro pertence à KGB. Nada mais, nada menos do que a entidade de inteligência russa. Ráxia. Mas antes de começar, eu preciso dar um recado, é rápido, eu prometo. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um podcast com a minha amiga Moriá, do canal Coisa de Moriá. Ó, já vou falando. Se inscrevam primeiro no canal dela, porque a gente está querendo o 100 mil da Moriá, o canal dela é top, lindo de belíssimo. E o nosso podcast, que é o 5ª Dimensão Cast, vou deixar aqui em cima no card para vocês se inscreverem. E vocês ouçam o nosso podcast, gente. É o 5ª Dimensão Cast, é um podcast que tem o poder de te tirar dessa dimensão e te levar para a 5ª Dimensão. É um podcast multidimensional, ele é maravilhoso. Se inscrevam lá no canal e já tem altos podcasts postados para vocês verem. Voltando então ao livro russo das raças alienígenas, este livro abriga um compêndio de 83 raças alienígenas. Ah, vocês lembram que nós falamos das 36 raças que os cientistas acreditam que existem 36... 36 vezes 3, no mínimo, né? Todas essas raças catalogadas nesse livro já tiveram algum tipo de contato com o ser humaninho. O livro data de 1946 e nele contém raças que são raças boazinhas e outras nem tão boazinhas assim. O livro vai de A a Z, como se fosse uma espécie de enciclopédia das raças alienígenas, começando ali no Alfa Draconianos, na letra A e terminando vai lá se saber onde, talvez no Zeta Reticulis. O livro então fala página por página sobre as raças alienígenas. Cada página contém uma raça e ali eles explicam tudo. Quem foi a primeira pessoa contatada, onde esse alienígena foi encontrado, por que foi encontrado, por que está no livro, onde está nos dias de hoje, enfim. É literalmente a enciclopédia que a gente queria botar a mão, mas não conseguiu. Inclusive, este livro menciona a raça Anunnakis, que eu já falei aqui no canal pra vocês, que são fundamentais para que vocês entendam o resto dos vídeos. Então, se você ainda não assistiu o vídeo sobre os Sumérios e os Anunnakis, eu deixarei no card pra vocês também. A grande questão é que este livro e toda essa história em cima desse livro é tida pela comunidade científica como uma grande invenção. Ou seja, tudo indica que alguém criou este livro do nada, traduziu ele do russo para outras línguas, jogou na internet meio que uma espécie de livro da Deep Web, só que as informações dentro deste livro, elas são muito, mas muito, acuradas com a realidade. O que me leva a crer que esse livro não é invenção, não. Qualquer pessoa ou qualquer entidade que tenha feito isso, ou seja, pego o livro e colocado na internet com o intuito de disseminar o caos, não sabia, mas estava ajudando para que as pessoas conhecessem algo que até então não era de conhecimento delas. Gente, eu vi o livro inteiro e as informações são absurdamente acuradas. Como? O que me fez perceber que o autor do livro, ou qualquer pessoa que tenha escrito página por página, pode ser que várias pessoas escreveram, baseadas na experiência que eles tiveram, eles sabiam exatamente o que eles estavam falando, ou, mais importante de que tudo isso, eles sabiam exatamente quem eram essas criaturas com quem eles estavam conversando. Esse livro não é facilmente encontrado nas livrarias pelo mundo, tampouco é encontrado online. Só existe apenas um exemplar do tal livro e a cópia se encontra guardada numa espécie de local secreto protegido pela KGB. A polícia de investigação russa da época do momento soviético, que hoje não é mais, mas o livro continua preso. O que me faz pensar que quem quer que seja a pessoa que escreveu esse livro, não queria, obviamente, que essa informação vazasse. Mas posso falar para vocês, gente, tudo leva a crer que a Rússia sabe muito mais do que a gente acha que ela sabe. Na contracapa do livro, existe um grande carimbo da KGB, e abaixo do carimbo está escrito Este livro é de uso único e exclusivo da KGB, e qualquer pessoa que tocar nele deve devolver às autoridades russas no exato momento, sob pena de prisão e até pena de... vocês sabem o que que não pode falar aqui no YouTube. O que tudo indica que a própria KGB também já estava se precavendo e prevendo que o livro seria roubado. Na época que o livro foi escrito, existiam aproximadamente 83 a 89 raças catalogadas. Isso em 1946. Bom, hoje em dia já se já pode ter uma loção da quantidade de raça que tem. Esse livro diz no capítulo da introdução que as informações nele contidas só devem ser utilizadas caso haja uma invasão alienígena nesse planeta. E também poderá ser usado caso algum governo solicite e precise daquelas informações contidas no livro. Essas informações foram obtidas através de contatos que a própria Rússia fez com essas entidades. contatos realizados através de canalização, canalização feita por médium e contatos imediatos de terceiro grau. E você que está aí me assistindo achando que apenas existiam reptilianos, não é mesmo? Ora, ora, ora! Parece que o joguinho virou. Eu tenho um dó dessa galera dos reptilianos, gente. Porque tudo é culpa deles. Tudo! Oh, vamos saber separar o joio do trigo? Esse livro também funciona como uma espécie de enciclopédia. Porque os agentes russos consultam esse livro de tempos em tempos quando eles precisam de determinada informação sobre determinada raça alienígena que eles encontram por aí. As informações desse livro hoje em dia não estão mais em livro. Elas foram removidas, computadorizadas e hoje estão em um servidor que é protegido por um firewall do tamanho de um campo de futebol. Se o firewall tivesse tamanho, porque é software. É, vocês entendem. E elas encontram-se então na sede da KGB, protegidas por senha e só as maiores patentes do exército russo têm acesso. Ah, o governo também tem acesso se eles precisarem, mas antes eles precisam passar pelo conselho militar. Esse livro serve como uma espécie de um manual. Quando os russos captam qualquer frequência ou qualquer coisa nas antenas e satélites deles, eles vão lá e consultam o livro. Para os russos, até então, são 89 raças. Para aquela galera dos cientistas lá da equação de Drake do vídeo da semana passada, são 36. Mas eu lhes digo, meus amigos tutopom, nós somos seres tridimensionais, vivendo em uma espécie de camada dimensional dentro de um universo. Imaginem quantos universos não devem haver e quantas camadas dimensionais, como a nossa, devem haver também por consequência. Se a Rússia, há 80 anos atrás, conseguiu catalogar 89 raças alienígenas, imagina quantas hoje em dia não existe. É por isso que eles tiveram que tirar de livro e botar no computador, porque senão não ia ser um livro, ia ser a série do Harry Potter. Mas o que de fato aconteceu para que as pessoas tivessem acesso a esse livro super secreto e ele virasse documentário? Por que que as pessoas, os civis, tiveram acesso a esse livro? Porque diz um bonito de um youtuber que havia encontrado o livro. Aham. E segundo ele, ele traduziu e jogou na internet para as pessoas verem, porque ele queria que as pessoas vissem a verdade. Eu vi essa história e falei, big warp, mas quando eu fui ver as informações que esse youtuber passou, tanto em russo, quanto em inglês, quanto em português, mano, não tem como ser mentira. Então, embora tudo isso pareça apenas uma historinha da Deep Web para assustar criancinhas e fazer com que você se esconda embaixo da cama com um terço e água benta, a história parece ser muito mais realista do que a gente pensava. Ou seja, tudo leva a crer que esse youtuber realmente pode ter tido acesso a esse livro. Como? Não sabemos. Esse cara aí que liberou o livro e que eu nem sei o nome dele, ele liberou o livro e depois ficou um tempo sumido da internet. Será que para dar mais credibilidade à teoria, não sei. Só sei que depois de um tempo ele reapareceu em um outro canal alegando que estava sendo perseguido. Mas também puderam, né, meu querido? Você foi pegar os livros da Rússia, da polícia russa, e você achou que não ia acontecer nada com você. Mas você é o bichão doido, hein? A parte mais intrigante desse livro em si não é as raças alienígenas, porque até aí algumas a gente já conhece, já toma café com elas ali na tarde, né? Já convida para tomar mesmo. O problema é que esse livro diz que seria obrigatório que algumas raças alienígenas fossem incluídas na nossa cultura pop. Ou seja, em livros, em filmes, séries, em quadrinhos e enfim. Porque realmente fica bem difícil imaginar de onde viria tanta criatividade para produzir essas séries com alienígenas com características tão peculiares. Imaginação demais, talvez? Acho que não. Segundo o livro, essas informações estão enraizadas na nossa cultura pop porque elas vazaram do livro. E isso é muito real, gente. Até no meu joguinho da Nintendo, que é um jogo para crianças, tem alienígenas e greys que falam na televisão às 3h33 da manhã. Se você ainda não assistiu o vídeo, deixarei no card para vocês verem que medo. Mas hoje em dia já tem uma hipótese totalmente diferente. Antigamente eu achava que a arte imitava a vida e tudo que era ficção era inventado por uma mente muito criativa. Mas a ficção científica é tão apurada, mas tão apurada que eu pensava que vida é essa que essa arte está imitando. Por incrível que pareça, essa vida que a arte está imitando nos filmes, nas séries, que a gente fica de boca aberta e fala Nossa, esse escritor realmente tem uma mentalidade muito à frente. Essa vida é minha, é tua, é nossa. A única diferença é que alguns ainda não perceberam isso. Meio que como se essas raças tivessem pedido para que o nome delas e a cultura delas fossem passadas para frente. E é por esse motivo que eu tenho Graze no meu videogame. É um videogame para criança. E principalmente é por esse motivo que a gente tem tanto filme com raças alienígenas humanoides que vão chegar aqui na Terra e destruir tudo. Porque a gente tem que temer a eles. É isso que foi passado, é isso que foi pedido no briefing. Por que será que a gente não tem nenhum filme com alienígenas benevolentes que querem o avanço da humanidade, hein? Vocês já pararam para se perguntar? O que significa tudo isso, Carol? Significa que os aliens estão em número maior e querem o nosso mal? Não necessariamente. Mas sim, isso significa que as pessoas estão dando mais ouvidos para o outro lado. É aquela famosa vozinha que fala na cabeça, sabe aquela frase? Vai ficar tudo bem. Tudo bem, meu. Que você vem, leva nós enquanto nós está dormindo e fala que vai ficar tudo bem. Olha, Sr. Grey, eu conheço. A gente não sabe se esse livro em si é real, mas posso falar para vocês? As informações nele contidas são reais e muito estranhas. O que me leva a crer que quem escreveu o livro tinha muito conhecimento sobre o que estava falando. E isso sim é preocupante. E este foi o vídeo do livro russo que fala das raças alienígenas. Você já tinha ouvido falar desse livro? Ai, gente, eu queria que esse livro vendesse na livraria Saraiva para eu poder comprar. E toda vez que aparecesse um alienígena aqui em casa, eu ia falar, com licença, o senhor está nesse livro? Se o senhor não está nesse livro, com licença, eu vou pegar um papel, vamos aqui fazer uma foto, vamos incluir uma página. Porque aqui em casa eu só recebo alienígena conhecido eu, hein? Vou ficar me metendo com coisa que eu não conheço? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal se você for novo. Segundas-feiras tem vídeo de alienígena aqui neste canal. Mas nada impede que um alienígena baixe aqui durante a semana também. Então fiquem ligados, um beijo para vocês e que bye!